No dia que eu abri essa fábrica, foi a maior alegria para o município de Ribeirópolis. Estava procurando o primeiro emprego. Era a alegria pessoal vindo trabalhar. Vem aquele baque na cidade de Ribeirópolis, fecha a fábrica. Eu entrei aqui domingo passado, deu vontade até de chorar, porque eu trabalhei aqui, eu criei minha família daqui. Que infelizmente, quando essa fábrica fechou, ela desempregou em torno de 300 a 400 famílias. De lá para cá, Ribeirópolis não progrediu, não desenvolveu mais. No futuro, seis jipes podem mais e Ribeirópolis podem mais. Se a gente trabalhar junto, isso aqui vai mudar.